Bem-vindos ao 11º episódio do programa Sentir Europa, programa da Diário do Minho TV, DMTV, com a eurodeputada Isabel Strada Carvalhais, a quem agradecemos, uma vez mais, para nos ajudar a compreender os mais variados meandros da Europa. Por ser um programa mensal, entendemos sempre necessário refrescar a memória dos nossos transpiradores, a quem dizer que a nossa convidada, a professora Isabel Strada Carvalhais, foi eleita eurodeputada nas listas do Partido Socialista, integra o Grupo da Aliança Progressista e Socialista do Parlamento Europeu e faz parte da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pestas. Por estarmos num programa de final de ano, o programa de hoje tem um formato ligeiramente diferente. assim, em vez das habituais três rúbricas, Deputada em Ação, Hora, Explique e Minha da Europa, vamos fazer uma espécie de balanço do ano e perspectivar um pouco 2024. Bem-vindo, senhora. Muito obrigada. Obrigada, Francisco. É sempre um gosto de estar aqui com os nossos espectadores, e depois ouvintes também da DMTV. Sendo um programa de balanço, eu queria que nos destacasse hoje alguns dos relatórios ou alguns dos pontos que, de facto, teve em grande destaque que fazem a diferença na vida dos cidadãos europeus e dos portugueses. em particular. Bom, eu antes de mais quero também sublinhar que tem sido um gosto enorme colaborar com o Diário do Minho nesta rúbrica, neste programa, são já 11 episódios e, portanto, praticamente um ano na companhia dos nossos telespectadores, que vêm depois a este programa e depois também dos nossos leitores. No Diário do Minho, tem sido um gosto muito grande e eu espero estar a conseguir passar algumas mensagens, enfim, mais, que ajudem a compreender um pouco melhor o funcionamento da União Europeia. Quando eu olho para o trabalho que eu fiz este ano, o meu balanço, enfim, nós somos sempre maus juízes em causa própria, mas eu acho que posso fazer um balanço positivo. E pelo menos é isso que sinto, uma grande satisfação, porque os relatórios que tive foram todos aprovados, destaco obviamente um relatório muito em particular, que foi o da renovação geracional na agricultura, até porque já vem no seguimento de outro relatório que eu tinha aprovado no ano passado, que eu tinha visto aprovado, e que é uma mensagem política muito importante para os jovens agricultores na Europa, mas sobretudo para os nossos políticos, para adaptarem as suas políticas públicas, as suas decisões, as suas medidas, no sentido de efetivamente apoiarem os mais jovens a desenvolverem os seus projetos agrícolas, não apenas agrícolas, muitas vezes são projetos também que podem, que têm a ver com a economia rural no seu todo, e compreenderem e compreenderem no fundo aqui que não basta dizer de um ponto vista discursivo que a agricultura é fundamental à soberania alimentar, à segurança alimentar da Europa, e depois não tratarmos de fazer algo tão simples que é a renovação geracional. Portanto, isso para mim foi muito positivo. Mas eu também guardo como muito positivo o trabalho que eu consegui desenvolver no terreno, indo às escolas, às associações de jovens agricultores, indo às explorações agrícolas, a diversas instituições, também a visitas aos nossos autarcas, e eu acho que esse trabalho no terreno é a forma que nós temos, efetivamente, do meu ponto de vista, é a melhor forma, é mais eficaz de mostrarmos a importância da Europa, falarmos sobre a Europa, e fazermos essa ligação mais concreta à vida das pessoas. Porque, repara, e eu não quero deter aqui muito tempo, mas acho que isto também é relevante, porque às vezes as pessoas, e como agora vamos para uma época, já estamos, uma época quase pré-eleitoral das europeias, apesar de, por várias circunstâncias, não ser neste momento tão notório, como nós sabemos, começam-se a falar, por exemplo, dos rankings, enfim, há aqueles índices europeus que fazem avaliação daquilo que é a influência parlamentar e a influência política, o impacto parlamentar e político dos eurodeputados. Enfim, eu que apenas cheguei há quatro anos, o facto de estar, por exemplo, no lugar 78 da influência parlamentar, em 705 deputados, posso sempre ver o copo meio cheio, o copo meio vazio, até dizer, bom, olha, tem muito interessante, exatamente, é interessante, e sou a terceira no ranking dos eurodeputados socialistas, por exemplo, mas o que é que isso significa? Quando vamos a ver esses rankings, por exemplo, a influência política, medem-se coisas... Quem é que mede? Sim, estas instituições, mas não é só isso, por exemplo, no caso da influência parlamentar ainda tem a ver com o impacto que nós, de facto, vamos tendo nos relatórios que aprovamos, etc., que vamos apresentando, mas no caso da influência política medem-se coisas como a presença nos tweets, nas redes sociais, os tweets que se fazem, as buscas que fazem do nosso nome no Google, e eu não sei até que ponto é que isso é muito recomendável, porque nós se formos a ver, por exemplo, os que estão no topo, nos cinco, os cinco primeiros lugares, nós também encontramos lá figuras como, o que está à cabeça, desde logo, é um deputado da extrema-direita francesa, é a neta do Mussolini, é mais uma... é o Pidismon, o independentista catalão, quer dizer, eu, francamente, acho que há coisas... fico muito mais contente e acho que é muito mais positivo o impacto no território, junto das pessoas, enfim, digamos que é aquilo que é também muito gratificante, é algo que fica para a vida, este contacto com as pessoas. E sente-te também que estas pessoas se sentem, agradecem estas visitas e notam-se por ter esse contacto direto? Muito, eu acho, isto também é algo que me marca imenso, porque muitos, talvez, têm a ver com o tipo de projetos que eu tenho elegido para visitar e para fazer os programas no terreno, muitas pessoas me dizem, eu nunca tinha recebido a visita de um aerodeputado, eu nunca tinha visto um aerodeputado, enfim, um aerodeputado é uma pessoa com qualquer outra, mas o facto das pessoas dizerem isto revela, efetivamente, como se sentem tão longe das esferas do poder, daquilo que é, o que se passa em Bruxelas, e não tem de ser assim, e portanto, é evidente que nós não conseguimos fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, não consigo ir a todos os sítios que eu gostaria de ir e estar com todas as pessoas que eu gostaria de conhecer, com quem gostaria de conversar, mas faço esse esforço e é muito gratificante e acho que é um dever que eu tenho, efetivamente, porque nós somos eleitos pelos nossos cidadãos e, portanto, é a eles que nós devemos, em primeiro lugar, dar conta daquilo que andamos a fazer, das nossas preocupações e escutá-los, às vezes, tão simples quanto isto, ouvi-los. É uma coisa que parece simples, mas que muitas vezes está longe, que é ouvir as pessoas, que gostam de ser ouvidas. É, é, ouvir e sem levar já na manga, como é que eu vou dizer? Bom, eu estou a ouvir porque depois, na volta, tu vais ter de me ouvir e, portanto, eu venho aqui com o meu discurso já elaborado. Há, às vezes, um certo descomprometimento, neste sentido de deixar mesmo as pessoas falarem, ouvi-las com atenção e não querer nada em troca, portanto, não ser condicionado a nada. E se elas nos fizerem perguntas e se elas quiserem saber coisas, nós respondemos e ajudamos. Mas, às vezes, é tão simples quanto isso, esta escuta ativa. E isso já leva muitos a sentirem-se mais próximos daquilo que é a União Europeia. Muito bem. Algum outro relatório, algum outro diploma que gostaria de alinhar, assim? Não, eu acho que, assim, é como eu digo, o avalanço que eu faço deste ano, do ponto de vista do meu trabalho parlamentar, para mim, foi um ano muito positivo. E depois, de facto, cada ano traz os seus desafios, mas vamos também vendo a consolidação daquilo que são etapas anteriores, de aprendizagens. E, em termos da Europa em si, o que é que destacava este ano como positivo da União Europeia, a Europa que nós vemos? Sim, eu que sou uma pessoa tão positiva e tão otimista e vejo sempre o copinho meio cheio, realmente, não consigo ter, assim, uma leitura muito positiva este ano, nem da Europa, podia estar aqui a falar dos relatórios aprovados ao nível do Parlamento Europeu, etc., mas vamos ser sinceros, eu não tenho uma leitura muito positiva deste ano, nem na Europa, nem no mundo, e não nos podemos esquecer que a guerra na Ucrânia continua, cada vez com menos atenção por parte da nossa opinião pública, mas também por parte dos decisores políticos a nível mundial, e preocupa-me muito isso, preocupa-me porque lá está, como alguém já disse, iniciam-se as guerras, mas depois acabá-las, e, portanto, a ideia de que isto seria uma guerra de dois meses, onde já se vai, já vamos a caminho dos dois anos, isto é muito preocupante, preocupa-me, enfim, é um balanço que eu acho que é uma mancha, uma mancha para todo o ano de 2023, que foi este atentado do Hamas, este ataque terrível do Hamas ao povo israelita, uma coisa atroz, absolutamente atroz, impensável, quer dizer, arrepiante, arrepiante, e depois a resposta do governo israelita sobre o povo palestiniano, apertei isto do Hamas, mas no fundo acaba por impactar sobre toda a população palestiniana. E é qualquer coisa, para além das atrocidades, para além do horror, tanto de um lado como do outro, daquilo que temos visto nestes últimos dois meses, vemos também o ressurgir de sentimentos antissemitas contra a população judaica na Europa e no mundo, para além dos sentimentos anti-islâmicos, que também já existem, muito fortes na Europa, e dou por mim a pensar que mandamos todos aqui numa espécie de auto-censura, porque a dada altura também já ninguém diz uma palavra porque tem medo de ser visto como antissemita ou como anti-islâmico ou a favor de um ou a favor do outro, e quem perde são os direitos humanos, quem perde são as populações, são os cidadãos, são os inocentes, e isto para mim é um, lá está, é um balanço, é uma nota muito negativa que eu vejo neste ano de 2023. E como a Europa, como a Vila, a ação da Europa, neste aspecto? A minha, enfim, mais uma vez, tenho que ser muito sincera e também me desgosta e preocupa a atuação da Europa. A Europa procura ser um ator global, eu acho que tem feito, nós temos lideranças relativamente fortes, a Presidenta Úrsula von der Leyen, a Presidenta da Comissão Europeia, tem tido um papel positivo, eu diria, de uma maneira geral, é Presidente do Parlamento Europeu também, o Roberto da Metzola, o José Pobrel, na sua função de representante das relações externas da União Europeia, mas aquilo que nós verificamos é que não estamos a conseguir efetivamente dar um contributo mais claro para a resolução do problema da guerra na Ucrânia provocada pela Rússia, e vimos também no início, e não vamos aqui agora fazer novamente essa reflexão, mas vimos comportamentos algo dissonantes no início deste ataque do Hamas à população israelita, porque, enfim, houve, digamos, um posicionamento das entidades, das lideranças a nível europeu, em particular da Presidenta da União Europeia, da Comissão Europeia. A favor da Israel? Sim, mas que nos deixou também com muita preocupação, portanto, sem ter o cuidado devido de atender àquilo que são os bilhões da comunidade, da comunidade islâmica que vive na Europa, e depois ela veio corrigir, de facto, essa trajetória, e com uma postura mais conciliadora, mas tudo isto são sempre sinais que nos levantam, que nos merecem algum reparo. E, além disso, no contexto da União Europeia, preocupa-me imenso neste ano de 2023, e eu acho que isto poderá ser uma tendência que ainda vai acontecer no futuro, e aqui já não sou tão otimista, infelizmente, porque os dados apontam nessa direção, o aumento, o sucesso da extrema-direita, que a extrema-direita está a ter em diversos países. Nós vimos isso nos Países Baixos. Vamos falar um bocadinho disso. Exato. Podemos falar, sim, sim, sim. Mas, sim, aliás, já era uma das perguntas, no fundo, já está a responder, de certa forma, nem tudo são rosas na Europa. Sim, sim, sim. E era precisamente isso que eu ia dizer, o que é que os pontos mais negativos deste ano... Para além destes dois que eu apontei a nível internacional, porque, sem dúvida, são muito marcantes, a continuação da guerra na Ucrânia e agora esta tensão de Israel, Hamas, em que quem está a sofrer são as populações palestinianas e também os cidadãos israelitas, muitos deles ainda à espera que os seus familiares voltem a casa e tudo isto é de um desgaste emocional que nós só conseguimos imaginar, mas que deve ser inacreditável. Para além destes dois pontos, a nível europeu, como eu estava a dizer, preocupou-me muito e é, de facto, o ponto negativo que eu aqui quero assinalar, o aumento, o crescimento da extrema-direita, como nós vimos nos Países Baixos, com a vitória de um partido da liberdade, do Geert Wilders, que é declaradamente anti-islâmico, declaradamente anti-imigração e declaradamente ultranacionalista, portanto anti-projeto europeu. E também me preocupa a forma como estamos a assistir, e eu não sei se as pessoas se dão conta disso, mas era importante que elas fizessem esta reflexão, a uma apropriação absolutamente insultuosa, eu diria, do conceito da liberdade por parte destes partidos de extrema-direita. E, portanto, repare, se eles fossem de extrema-esquerda, no sentido de, na sua génese, terem algum tipo de apologia das ditaduras comunistas e totalitaristas, eu iria nem mesmo estar aqui a falar deles. Atenção, fique claro. Mas o que nós temos são partidos de extrema-direita que lá na sua génese têm uma admiração para aquilo que foram os fascismos e as ditaduras autoritárias de extrema-direita na Europa do século XX, e que fazem muito revisionismo histórico, como nós sabemos, a nossa extrema-direita em Portugal faz esse revisionismo e procura limpar a cara do Estado Novo, e a dada altura na sua retórica, Salazar não foi um mau político, e as coisas não foram assim tão más, e a ditadura não foi assim tão más. Portanto, estes revisionismos são insultuosos, quer para as pessoas que viveram, de facto, esses períodos históricos, quer para aqueles que não viveram esses períodos, como os jovens. Muitos destes jovens que vão atrás destes discursos ultranacionalistas e de extrema-direita não percebem que, enquanto cidadãos, eles estão a ser insultados. E esta incapacidade das pessoas perceberem como elas estão a ser insultadas, com esta apropriação, por exemplo, do conceito de liberdade, por partidos que na sua base não estão propriamente preocupados com a liberdade dos cidadãos, mas com a liberdade dos mercados, que é uma outra coisa. Isto é muito preocupante. Este crescimento tem a ver com alguma falha da União Europeia? Tem a ver com falha de todos nós, porque vamos lá ver, aqui não há inocentes e, no fundo, tem a ver com falhas nas respostas dos próprios regimes democráticos. É verdade. Portanto, não vamos aqui passar a mão na cabecinha. Estes fenómenos surgem porque nós, enquanto democratas, enquanto defensores de medidas progressistas, de políticas progressistas, talvez não tenhamos sabido responder ainda da melhor forma àquilo que são anseios e necessidades das populações. Agora, o que é dramático é as pessoas pensarem que, indo atrás da retórica das extremas direitas, do populismo neofascista da extrema direita, que vão conseguir ter essas respostas. E eu dou-lhe este exemplo em concreto, porque nós tendemos sempre a olhar para a América Latina como um mundo à parte e, portanto, tem uma dinâmica política muito particular, tem a sua própria realidade social, obviamente, e cultural e, portanto, não é replicável no contexto europeu. Mas eu acho que há coisas que nós temos que olhar com alguma atenção. Este indivíduo, este novo presidente da Argentina, o Milley, um indivíduo, enfim, com uma atitude de uma violência verbal, de uma violência gestual, mas, sobretudo, marcante pela violência das suas ideias, é um grande defensor, por exemplo, de um mercado, de um mercado em que não há espaço, não há espaço para quem é pobre. Mas ele existe, isto de uma maneira muito simplificada para as pessoas não entenderem, ele existe, ele é apoiado, ele se é o vitorioso, porque cerca de 90% do seu eleitorado, que é um eleitorado na casa dos 30 e poucos anos, não é um eleitorado sequer revoltado ou que tenha feito um voto de protesto, não, é um eleitorado perfeitamente convicto de que o Estado social não deve existir. O Estado não deve ter uma componente assistencialista, porque as medidas sociais, os apoios sociais são formas de tornar as pessoas subsidio-dependentes e todos têm que trabalhar e, portanto, a ideia do Estado como um alavancador de oportunidades para aqueles que nascem sem essas oportunidades não entra na concepção destes cerca de 87% do seu eleitorado. E cerca de 70% do seu eleitorado considera que os direitos humanos até são um entrave ao combate à criminalidade. Portanto, isto significa o quê? Que estas figuras que são eleitas têm atrás cidadãos. E nós temos que nos perguntar que tipo de cidadãos é que andamos para aqui nós a formar? O que é que andamos nós a fazer que desemboca depois em cidadãos que votam em figuras como o Milley, que poderão votar em figuras como um Trump no próximo ano? Portanto, isto deveria ser alvo de uma profunda reflexão da nossa parte enquanto sociedade politicamente organizada. E muitas vezes é das coisas que só vamos, ou esperemos que não, mas só vamos sentir falta da liberdade quando se tivermos falta dela. Pois, o pior, e eu diria que ainda mais preocupante, é que vão-se perdendo depois determinados direitos com a conivência do próprio cidadão. Isto já não é de agora, está a acontecer já há muitos anos para cá, eu diria pelo menos desde o 11 de setembro para agora, tem havido progressivamente uma sobrevalorização, por exemplo, dos conceitos de segurança, da ideia da segurança, em detrimento da própria privacidade e liberdade individual, é certo. E portanto, tudo gera uma consequência, tudo tem um efeito. E portanto, também me preocupa o facto de por vezes as pessoas estarem a abdicar de determinados direitos, sem se aperceberem de uma forma muito clara que isso está a acontecer, são elas mesmas a legitimar essa perda de direitos. Isto, de facto, é muito preocupante, eu diria, porque ainda por cima, quando essas forças de extrema direita chegam ao poder, o que acontece é que muitas vezes elas travestem-se, elas geram uma ilusão de moderação. É, basta olhar, por exemplo, para a Meloni, em Itália, que consegue passar essa imagem. Neste momento quase que não se fala dela como extremista. Sim, exatamente. E de repente já ninguém fala da juventude de militância, não é, ao fascista que ela sempre teve, e a defesa que ela faz hoje, atualmente, extremamente conservadora de determinados valores. E, por exemplo, aqui devo dizer isto, a forma como ela se apropria de valores cristãos, como valores da família, a ideia do presépio, a ideia do Natal, como se fossem, digamos, digamos, produto de uma qualquer ideologia. Exatamente, isso não pode ser assim, não é? Porque o cristianismo, o ser-se católico, o ser-se crente, o celebrar-se o Natal, o fazer-se o presépio em casa, não tem de estar sujeito a nenhum tipo de retórica ideológica, seja de esquerda, seja de direita. E ela fez isso, claramente, ao lançar há pouco tempo um vídeo em que fala no presépio, em que quem vir aquilo com muita atenção, até parece que ela está, no início, a dizer como é que uma criança que nasce de uma manjedoura pode ser vista como ofensiva, fazendo uma crítica, no fundo, àquilo que lá está, que é uma tendência também nas nossas sociedades que querem ser tão politicamente corretas, que retiram os presépios de todo lado, com medo de ofender outras religiões, mas depois ela acaba por cometer o mesmo erro, porque coloca as coisas do ponto de vista da sua cultura, não é? Portanto, é a minha cultura e ela tem que ser respeitada. Estes aproveitamentos ideológicos para efeitos políticos, isto é do mais mesquinho que pode haver, porque é uma apropriação de valores, de conceitos, de sentimentos que não deveriam sequer ser trazidos para a esfera política. E isso também é preocupante, porque lá está. Eu acho que os nossos cidadãos têm que estar muito atentos e têm hoje sim de revelar uma maturidade e uma ilustração política que lhes permita serem capazes de identificar todo o tipo de manipulações que estão a ocorrer à sua volta. E eu não sei se toda a gente é capaz de o fazer. Muito bem, isto cabe-me a nós todos a ajudar a disparar o perigo do joio e este trabalho. Muito bem, e já nos aproximando do fim do programa, queria precisamente agora, em jeito de perspetiva de 2024, um dos pontos altos certamente serão as eleições europeias no dia 9 de junho em Portugal, o que é que gostaria que acontecesse, pelo menos entre algum diploma, algum relatório que gostasse que acontecesse em 2024? Do ponto de vista do meu trabalho, tenho já um relatório em marcha, sou apenas relatora sombra neste momento, mas é um relatório que eu julgo muito importante sobre o mercado das sementes na Europa. Mas o meu trabalho, eu diria, digamos que está calculado, por assim dizer, as minhas grandes expectativas prendem-se com aquilo que eu não controlo. E o que é que eu não controlo? Aquilo que nenhum de nós controla. Nós não controlamos a quantidade de eleições que vão ocorrer em todo o mundo e os resultados dessas eleições. E portanto, eu tenho grande expectativa. Exatamente. Nós vamos ter eleições na Índia, que tem quase, mais de 900 milhões de votantes, de votantes. Portanto, é uma coisa colossal. Vamos ter as eleições presidenciais nos Estados Unidos, lá mais para o final do ano, a 5 de novembro. Vamos ter eleições na Venezuela, vamos ter eleições no México, vamos ter eleições um pouco por todo lado. E vamos ter eleições na União Europeia, para além das nossas eleições legislativas. E aqui, claramente, claramente que tenho esperança que o povo português seja capaz de reconhecer aquilo que tem sido uma trajetória de recuperação de rendimentos ao longo destes oito anos de governação do governo socialista. Eu acho que falta-nos um bocadinho de memória e às vezes deixámos-nos manipular com muita facilidade e esquecemos-nos daquilo que era a nossa vida em 2008, 2009, 2010, 2011. E eu, pelo menos, não quero lá voltar. Não quero voltar a esse tempo de austeridade e de cortes nos salários e de cortes nas pensões e em que passávamos nas nossas ruas das cidades e víamos a alugar, a arrendar porta sim, porta sim, porta sim. Não era porta sim, porta não. E essa falta de vitalidade do nosso comércio, não tínhamos turismo, tínhamos as baixas das cidades, uma baixa da cidade como Braga ou como Porto, praticamente mortas. Portanto, eu não quero voltar a esses tempos e eu acho que estes últimos anos, com todas as dificuldades, com todas as provações, nós tivemos capacidade, o governo socialista teve capacidade de responder a uma pandemia, teve capacidade de responder a uma situação muito exigente do ponto de vista do panorama internacional com a guerra na Ucrânia. Portanto, eu julgo, os portugueses são de boa memória e saberão certamente reconhecer tudo aquilo que tem sido feito e aquilo que ainda pode ser feito. Do ponto de vista europeu, eu espero, efetivamente, que no dia das eleições, no dia 9 de junho, ou antes, porque pode ser um voto antecipado e pode ser em mobilidade, onde quer que as pessoas estejam, sejam capazes de um exercício cívico que no final do dia as faça sentirem-se orgulhosas de si mesmas. Um exercício de cidadania que reforce o projeto europeu, que reforce aquilo que é a possibilidade de uma voz progressista na Europa, que as pessoas se lembrem que vão estar a eleger 21 deputados portugueses para o Parlamento Europeu, que no fundo são embaixadores dos interesses, das preocupações, dos anseios dos nossos cidadãos, porque são cidadãos europeus, e que vejam, por isso a importância de votar naqueles que efetivamente estão empenhados na defesa do projeto europeu, e não aqui empenhados em destruir esse projeto, enquanto aproveitam para andar em Bruxelas e dar por lá umas voltinhas. Isso é aquilo que nós, em democracia, não podemos permitir. Há limites para aquilo que se pode fazer à democracia, há limites aos insultos que se podem fazer à democracia. Muito bem. Agradecemos uma vez mais a sua presença. Obrigada a eu, e desejo a todos, e muito em particular também aqui à equipa do Diário de Minho, excelentes festas, um Natal muito feliz, e que seja um 2024 também muito feliz. Muito abençoado. Muito bem. Muito obrigado, e agradecemos uma vez mais à professora Isabel da Associação de Carvalhares, e é assim que nos acompanha. Naturalmente que, estando em época natalícia, gostaríamos de desejar um feliz Natal, um 2004 com esperança, que nós não podemos é perder esperança. 2024. 2024. 2024. Eu disse 2024 com esperança, porque a esperança é uma coisa que nunca poderemos perder. Sou pena de perdermos também o sentido do futuro. E este programa pode ser visto nas nossas redes sociais, em podcast, e amanhã na edição impressa do Diário de Minho. Muito obrigado, e até para o ano, se Deus quiser. Muito obrigado, e até para o ano.